Vamos fazer um agradinho para os mineiros. São tantos mineiros que moram aqui, né? Trazendo o nosso amigo Pereira da Viola. Quer acompanhar? Vamos demais, ué! Vamos lá! Eu tenho uns amigos lá do Trabando do Paraná-Iba e um deles é o Pereira da Viola. De vez em quando eu ligo para ele, Pereira, vem aqui cantar no Frutos da Terra. Ele, ó, meu, estou esperando sair meu DVD. E agora o DVD saiu. Estamos nos encontrando, coincidentemente, aqui no 14º Encontro Brasileiro de Folia de Reis. Bom dia, Pereira. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os telespectadores que estão aí curtindo esse programa seu. Uma honra, antes de mais nada, poder participar desse programa seu, que tem realmente a identidade do nosso povo brasileiro. E eu fico muito honrado de fazer parte desse time, né? E hoje você veio com uma bagagem diferente, né? Traz já o DVD, com músicas que a gente já conhece, outras novas, né? É verdade. O que você fala do DVD? Olha o título, né? Excelente Maravia. Excelente Maravia, né? Esse Excelente Maravia, porque tinha um sujeito lá na roça, na casa da minha mãe, né? A casa da minha mãe, o fogão era chamado da fruteira, né? E a fruta, é claro, todos os dias... A fruteira, todos os dias de manhã, saem os frutos, né? Que era uma pipoca, né? Uma batata assada, né? Enfim, essas coisas, né? Do que é típico de quem mora na roça, né? E ele não era da família, e como a família era muito grande, tinha que esperar terminar toda a pipoca, por exemplo, para depois dividir, né? Porque, só para você ter uma ideia, só de filhos nós somos 13, né? Então, com mais alguns que chegavam, então, ali se... Só que ele não era da família, ele não sabia das regras, né? Então, ele chegava, minha mãe fritava a primeira panelada de pipoca, ele ia lá e pegava um punhado e comia. Minha mãe fazia aquela cara feia para ele, né? Claro, né? E ele, para fazer aquela média com minha mãe, falava... Ih, Dona Augusta, mas essa pipoquinha sua está uma excelente maravilha, né? Então, isso... E você trouxe esse resíduo... É, isso é uma das frases que eu mais falo pelo país afora, né? Não tem jeito, contamina, né? Não contamina. Excelente maravilha. E esse DVD, então, veio com essa ideia de ter esse nome, que também porque comemora meus 20 anos de carreira, né? E veio num momento especial, né? Um momento em que realmente eu acredito que ele vem cumprir um papel importante na minha carreira, né? Depois de circular o país todo, alguns países também da Europa, outros da América Latina. Então, eu sinto que ele chega num momento em que eu estou preparado para dar mais esse passo, né? Pereira, do Excelente Maravilha, o que que sai agora? Vai sair aí uma das canções que eu gosto sempre de falar dela, porque... Nos shows, inclusive, porque quando eu estive... A última viagem minha para a Europa foi para a Bélgica, né? E lá nós éramos quatro violeiros fazendo uns concertos e tal, e eu encerrava os concertos com essa canção, né? E aí eu falo para o pessoal, se lá eles não sabiam nada, eu não entendia nada do que eu estava cantando, eles gostaram, né? Então, a chance daqui de meus conterrâneos gostarem é muito maior, né? Então, chama-se O Meu Fraco é a Viola. Vamos lá. Quando a vida me aperta E o destino me enrola A tristeza me espeta e a sorte me assola Prefiro ficar assim Feito lenço na sacola Quando o tempo está ruim O meu fraco é a Viola Se o amor anda por perto Eu navego na marola Já vi chuva no deserto Já vi pedra que atola Se o mundo anda virado Não é bom entrar de sola Quando estou apaixonado O meu fraco é a Viola Nesse mundo tem de tudo Tudo é parte da história Cantador ficando mudo Moleque jogando bola Quase tudo nesse mundo Não se aprende na escola Por mistério mais profundo Por mistério mais profundo O meu fraco é a Viola O meu fraco é a Viola Com ela vejo o mundo inteiro Tiro o coelho da cartola Faço o meu canto certeiro Pelo passado e presente Descubro todos os segredos Dessa Viola que chora Nos encantos dos meus Deus Uma morena me espera Na janela da aurora Pelo suspiro da fera Pelo jeito que ela olha Esperou a noite toda Pois eu só cheguei agora Se meu forte é minha amada Se meu forte é minha amada O meu fraco é a Viola Nesse mundo tem de tudo Tudo é parte da história Cantador ficando mudo Moleque jogando bola Quase tudo nesse mundo Não se aprende na escola Por mistério mais profundo Por mistério mais profundo O meu fraco é a Viola O meu fraco é a Viola L .... Mandaram-na-na-na-na-na-na-na Annam-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amém